O projeto para a purificação da água por meio da energia solar iniciou da necessidade em tribos indígenas do interior da Amazônia que sofriam com a falta de água potável. Em 2005, 11 indígenas de Etnia Deni, do rio Cherunã, no município de Itamaraty, morreram após ingerir água do rio. A ideia foi deste missionário alemão que trabalha no Brasil há 36 anos, mas foi a parceria com o pesquisador também alemão no IMPA que deu início às pesquisas para desenvolver um produto que purificasse a água do rio. Eu estava meio desesperado, o governo não vinha, sabia que tinha aqui um doutor da Alemanha, aqui no IMPA, eu contei a história desse rapaz, tem aqui um secador de madeira que ele estava fazendo. Senão a gente precisa de água, boa. Aí ele começou a fazer a pesquisa com essas lâmpadas ultravioletas, o pessoal da saúde que trabalha lá, CESAI, confirma que realmente não tem mais tanta diarreia, ninguém mais morreu da água contaminada. O primeiro equipamento foi instalado em 2008 na aldeia Morada Nova. A partir daí, outras oito tribos indígenas na Amazônia também foram beneficiadas com a novidade que virou até documentário alemão. E nós começamos a pesquisar o que pode ser feito com a água. Essa pesquisa demorou dois anos e nós chegamos a esse equipamento que nós estamos agora instalado, já é instalado nos DINI em oito aldeias, foram dez equipamentos instalados lá. O sistema é simples. A água do rio é bombeada para a caixa d'água, onde passa por um filtro que retira sedimentos como areia ou barro. Depois vem o processo de purificação com a ajuda de uma lâmpada. Ainda de acordo com o pesquisador, foram realizados exames em laboratórios para verificar a qualidade da água. A água tem que ser transparente, porque nós passamos a água dentro de um tubo onde tem uma lâmpada, a luz ultravioleta. Essa luz ultravioleta, ela acaba com as bactérias, os germes, ela mata isso. E a água que sai desse tubo é 99% pura, sem problemas de doença, de levar doenças. E é mais um exemplo de projeto sustentável que une conhecimento e recursos naturais para levar água potável aos locais mais remotos da imensa região amazônica. Aplausos Aplausos